Joelhos calejados Nesta mensagem nós vamos falar sobre uma grande arma espiritual que temos à nossa disposição, porém, por muitas vezes, não sabemos usá-la devidamente. A oração No livro de Salmos 107, de 28 a 30 diz Algumas perguntas O que não pode ser vencido em oração? Responda O que não pode ser feito pela mão do Todo-Poderoso? Responda O que pode ser feito pelos braços fracos? Responda Nosso Deus pode derrubar a cortina de ferro em um dia. Ele pode converter uma nação em uma hora. Todo o oceano cabe na palma de sua mão. Ele é o Eu Sou. Então, clame por ele. Creia nele. O maior exemplo de um homem de oração foi o nosso Senhor e Salvador. Jesus foi um homem de oração. Você vai entender a importância da oração na vida de Jesus. O que nos faz concluir que, se a oração era tão importante para o Filho encarnado do Deus vivo, Então, quanto mais importante deve ser a oração para nós? O quanto mais devemos depender da oração? Jesus viveu uma vida de oração. Essa é a primeira coisa que você tem que entender hoje e priorizar em sua vida. No livro de Lucas, capítulo 5, versículo 16 diz Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Às vezes encontramos algo que gostamos muito. E, diferentemente daquilo que fazemos por obrigação, nós tentamos dar uma escapulida, uma fugidinha, para fazer o que gostamos. Provavelmente, um homem queira faltar o seu trabalho dando uma escapulida para assistir um jogo de futebol. É possível que um homem venha trabalhar mais cedo para que possa dar uma escapulida para pescar, por exemplo. Talvez uma mulher queira dar uma escapulida para ir ao shopping ou ao salão de beleza. Eles, na verdade, dão uma escapulida para fazer as coisas que eles mais gostam. Não é um crime que Jesus Cristo e a obra do reino pareçam um tanto como um trabalho que tentamos dar uma escapulida dele? Tentamos escapulir para algum lugar para descansar, porém podemos afirmar que o único lugar que encontraremos descanso é no coração de Jesus Cristo. Um questionamento. Quando podemos avaliar se Deus é prioridade em nossa vida? Responda a você. Quando você dá uma escapulida em direção a Ele. Quando você diz, tem tantas coisas para eu fazer, tanto trabalho que eu não quero fazer. Eu só queria dar uma escapulida em direção a Ele por um momento, porque Ele é aquele a quem eu escapo. Ele é o lugar onde eu descanso. Quando a oração se torna um enfado, não estamos agindo como Cristo. Não estamos sendo como Jesus. Está escrito que Ele se retirava para os desertos e orava. Perceba que Ele ia para lugares solitários. Meus irmãos e irmãs, o mundo e até por vezes a igreja está com tanto barulho. É tanto barulho que de vez em quando temos que se retirar. Ir para um deserto onde ninguém possa achar você. Buscar o seu Deus e descansar. Agora, um alerta. Tenha cuidado para que quando você se retirar, não acabe levando todos aqueles livros com você. Aqueles que falam que Jesus Cristo pode se tornar apenas um protagonista de uma obra literária. Uma hermenêutica adequada. Uma coisa a ser estudada ao invés de uma pessoa a ser amada. Jesus se retirava. Em Mateus 14, 23 diz Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, Ele estava ali, sozinho. Alguém pode dizer Por que Jesus precisava orar tanto? Ele era o Filho de Deus encarnado? Olha a tolice desta pergunta. Será que seria possível que Ele quisesse sempre se retirar e estar a sós com Deus porque Ele simplesmente o amava? No livro de Lucas 6, 12 e 13 diz Num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também designou como apóstolos. Depois de escutar estes versículos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve que tomar uma decisão realmente muito difícil? Você já passou a noite toda em oração para tomar esta decisão? Não é maravilhoso que o Cristo se retirou e passou a noite toda em oração para discernir a voz do Pai, para escolher os homens que tinham que ser escolhidos? No livro de Mateus 26, 36 diz Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Olha o que Ele disse Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Quem poderia esquecer o Getsemane? Quem poderia esquecer a guerra que foi travada naquele lugar? Meu irmão e minha irmã, quando ele se colocou de pé, a batalha havia acabado. A guerra foi travada lá em oração, sozinho com o Pai. Com quantas coisas temos que lutar? Quantos filisteus temos que suportar? Eles permanecem na terra e são como espinhos para nós. Por quê? Porque nós não enfrentamos o problema de frente. Não vamos ao Senhor até que a vitória seja a ganha. Jesus Cristo, naquele jardim, se esforçou através da oração e recebeu a vitória. Existem tantas montanhas na sua vida, tantos obstáculos, tantas coisas inoportunas que procuram te tirar do caminho, te parar. E elas vão continuar lá, porque algumas dessas coisas não vão embora simplesmente através de aconselhamentos. Elas vão embora quando você cai com sua face diante de Deus, até que Ele te livre. Jesus foi um homem de oração. Ele mostrou isso em cada aspecto da sua vida. No livro de Lucas 18, 1 diz Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar, esmorecer. Podemos resumir tudo o que o Senhor disse a respeito da oração. Devemos orar sempre, sempre, sempre. Muitas pessoas dizem hoje em dia Bem, eu não tenho um tempo específico onde eu oro, através do meu dia. Eu pratico a presença de Deus, eu estou na presença de Deus. Deus está comigo. Eu não tenho de fato esse lugar secreto onde eu vá e ore. Deixa eu falar sobre isso. Não há nenhuma forma que você aprenda a praticar a presença de Deus, estar na presença dEle, se você não gasta muito tempo em oração secreta. O poder de praticar, de estar na presença de Deus, o poder de viver uma vida de oração, de sempre estar falando com o Pai. Isso provém de um tempo secreto com o Senhor. Tempo com o Senhor em oração, orando sempre, sem nunca esmorecer. Começar uma oração não é problema. Você já começou tantas petições diante do trono? A pergunta é, você lutou por elas? Você perseverou para conseguir obter? Você continuou lutando? Existe petições em seu coração, na sua mente, em pedaços de papel, que provavelmente estão lá por 15 a 20 anos. O que você precisa dizer ao Senhor é, não vou te deixar até que me respondas e persevere. Quando esmorecemos na oração, é o fim dela. Então ele disse em Lucas 18, 8. Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa passagem é muito triste. Jesus os deu uma parábola para demonstrar o porquê que eles devem orar sempre e não esmorecer. É quase como se Cristo estivesse dizendo, Ouçam, meu Pai é fiel, minha palavra é verdadeira. Ele está disposto a fazer muito mais do que qualquer coisa que você se quer, pense ou peça. Estou dizendo a vocês, peçam que vocês vão receber. Bata e a porta abrirá. Busquem o que vocês acharão. Então o Senhor para e diz, Será que quando eu retornar, encontrarei alguém acreditando nisso? Será que alguém irá me aceitar através da minha palavra? Nós colocamos tanta dúvida não somente sobre a infalível palavra escrita de Deus. Colocamos muitas dúvidas no caráter de Deus. Quando nós não tomamos proveito corajosamente das promessas. Ou não temos nenhum prazer pelo avanço do seu reino. Ou de certa forma acreditamos que ele possa avançar através das nossas próprias vontades ou do poder do intelecto. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Chegou o grande momento. Chegou o momento de amadurecermos espiritualmente e fazer o nosso papel de cristão aqui nesta terra. Chegou o momento de realmente acreditar no que a palavra de Deus nos ensina. Chegou o momento de parar de brigas entre denominações e religiões. Chegou o momento de nos unirmos como corpo de Cristo em oração e clamar pela humanidade. Levar Deus para o mundo e orarmos em comunhão sem ficarmos preocupados com nossos próprios deleites. Levantar o estandarte de Cristo e representá-lo como ele deve ser representado. Temos uma grande arma para vencer todas as nossas batalhas, nossos joelhos. Por isso, oremos sem cessar. Vou orar por você. Senhor amado, eu oro pelo seu povo, seus queridos santos aqui nesta terra. Coloque neles, Pai, um espírito de oração e súplica. Permite-os ver, perseverar e progredir na oração. Que o mais fraco, o menos talentoso entre nós, o menor homem da menor tribo de Sião, possa acumular mais vitórias do que o maior guerreiro das doze tribos. Vitórias conquistadas através da oração, buscando a sua face através da glorificação do seu santo nome e não colocando confiança alguma na força de seus braços. Deus, nos ajude. Que a união do corpo de Cristo seja efetiva em nossa geração. As batalhas, Senhor, são pesadas, mas juntos em Cristo, orando sem cessar, somos mais que vencedores. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Vinícius Leandro e esta é mais uma mensagem da série Do Deserto à Terra Prometida. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. Inscreva-se em nosso canal e acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Caso queira conhecer o meu testemunho, clique no link da descrição deste vídeo. Tenho certeza que vai ajudar muito na sua caminhada. Deus te abençoe.